Tem 13 processos 48.500, 43.53.203.05. Recurso administrativo interposto pela empresa Avelino, Bragnolo, S.A., Indústria e Comércio, em face do AI-6 de 2010, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, referente às irregularidades levantadas na Central Geradora Interelérica, Abraza. Diretor-relator, Dr. Reive Barros. Em 4 de abril de 2005, por meio do despacho SZ nº 417, a Central Geradora Interelérica CGH, Abraza, com 999 kW, potência instalada, foi registrada. Em 30 de setembro de 2009, foi lavrado o termo de notificação nº 056-2009, G100, fruto de fiscalização realizada em 16 de setembro de 2009 na usina pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, a GES, conveniada com a ANEL. Na ocasião, foi constatado que, entre outros, que a potência de instalação fiscalizada na usina difere da potência registrada. A potência registrada pela ANEL é de 999 kW, e a constatada durante a inspeção foi de 1.566 kW. Em 15 de outubro de 2009, a Avelino Bragnolo S.A., Indústria e Comércio, solicitou, através de correspondência sem número, um prazo de 60 dias para apresentar relatório com correção a todas as constatações levantadas pela fiscalização. Em 17 de novembro de 2009, a empresa, também em correspondência sem número, apresentou registro fotográfico das melhorias realizadas nas instalações da CGH, a BRASA, contudo, não foi feita menção à constatação relativa à divergência de potência instalada e potência registrada da usina. Em 2 de julho de 2010, a empresa recebeu o alto de infração número 006-2010, G100, lavrado pela AGES, em 29 de 6 de 2010, com aplicação de pena de multa do Grupo 4, no valor de R$ 2.280,54, correspondente a 1,4% da receita anual estimada do empreendimento, em face da exploração do empreendimento, sem a devida autorização da ANEL. Em 14 de julho de 2010, a autuada protocolou recurso administrativo tempestivo contra o referido alto de infração, expondo-se às suas razões. Em 10 de julho de 2013, a GESC, através do ofício 068-2013, encaminhou o processo para a continuação da instrução ANEL, tendo em vista a rescisão do contrato de meta firmado pela GESC e a ANEL. Em 5 de agosto de 2013, a SFG analisou o pedido de reconsideração interposto, manteve a decisão constante no alto de infração 06-2010 e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 26 de agosto de 2013, o diretor Edivaldo de Santana foi sorteado para relatar o processo em questão, tendo em vista o termo do seu mandato, o processo foi redistribuído para a minha relatoria no dia 20 de janeiro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face de penalidade aplicada à usina por operar sem a devida autorização da ANEL. A fiscalização constatou que ela tinha uma potência superior à potência necessária para o registro. A infração foi caracterizada pela GESC, mantida o seu enquadramento por parte da SFG, e a procuradoria opina então pela manutenção da penalidade em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Em seu recurso, Avelino Bragnolo informou que no ano 2006, promoveu a troca do desfibrador em uma das turbinas, o que resultou em um acréscimo de 440 quilômetros de potência à usina, passando de 917 a 1.360 de potência total instalada. Segundo a recorrente, a partir de então, foram iniciadas as tratativas para regularização do empreendimento, reuniões e troca de correspondência com a superintendência de gestão dos potenciais hidroenergéticos da SFG. Em 19 de outubro de 2012, a recorrente formalizou solicitação para a realização de estudos de projeto básico da APCH Brasa, com potência estimada de 4 negócios, o que resultou na emissão do despacho da SFG nº 3.644, de 14 de novembro de 2012, por meio do qual foi efetivado como ativo o registro para a realização de tais estudos. Conforme a legislação vigente, a exploração de aproveitamentos hidráulicos com capacidade superior a 1.000 quilômetros, destinada ao produtor ou produtor independente, depende de prévia autorização deferida. Como constatado pela fiscalização, diante das modificações promovidas pela Avelino Bragnolo, a CGH Brasa passou a ter como potência total instalada 1.556 quilômetros, o que dependeria da autorização da UNEL, confirmando-se, assim, a inadimplência por parte da empresa. Segundo a SFG, apesar da empresa ter iniciado as tratativas para regularização do empreendimento ainda em 2006, os potenciais hidráulicos são definidos como bens da União, e sua exploração deve ser precedida de estudos e autógrafos, visando garantir o aproveitamento ótimo do ponto de vista energético e econômico e evitando-se interferências em aproveitamentos já inventariados, alcançando, assim, o ganho de eficiência a todo o setor. Dessa forma, a SFG recomendou a manutenção da penalidade aplicada. Diante disso, nós constatamos, através do processo 048-500-0043-53-2013-55, e voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Avelino Bragnolo, S.A. Indústico de Comércio contra o Autoinflação nº 006-2010-G100, no sentido de manter a aplicação da penalidade da multa no valor de R$ 2.280,54, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Avelino Bragnolo, S.A. Indústria e Comércio, contra o AI-006-2010, no sentido de manter a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 2.280,00. Próximo item. Próximo item.